Olá, sejam super bem-vindos a mais um Genial Trends, o programa feito pra você, é você mesmo, que quer entender de forma bem explicada e descomplicada os assuntos sobre economia, finanças e negócios mais pesquisados durante a semana na internet. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e vamos ao que interessa. Caíto, solta a vinheta aí! Nesta semana, estamos com uma chuva de assuntos que geraram um bafafá durante a semana na internet. Vamos falar sobre o que vou chamar aqui de custo Brasil, que é quanto custa se alimentar com o básico por aqui, usando o gancho do preço da gasolina contra o preço do leite. Na sequência, vamos ligar o assunto diretamente com a história do salário mínimo de 6 mil reais. Isso mesmo. O que será que é isso, hein? Depois, vem o boom do mercado bilionário dos brechós, as reviravoltas no caso do talco cancerígeno e, mais uma vez, Elon Musk. Sim, gente, a gente vai falar de Elon Musk de novo. O cara já pode pedir música no Fantástico ou virar quadro fixo aqui no Trends, porque toda semana ele apronta uma e tá sempre no topo das pesquisas na internet. Primeiro assunto. Leite mais caro que a gasolina. Em julho, o preço do leite integral subiu 24,82% na cidade de São Paulo, passando a custar na faixa de R$ 6,79, enquanto o litro da gasolina ficou na casa dos R$ 5,95. No caso da gasolina, a queda no preço está ligada à PEC Kamikaze, que limitou as alíquotas de ICMS referente a combustíveis entre 17% e 18%. Agora, quando falamos do leite, os preços foram pressionados pelo aumento no custo de captação do leite cru, que é a base do leite integral. A produção diminuiu nos últimos meses e, por isso, ele ficou mais caro. Agora, falando sobre outros alimentos, segundo o relatório do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, no mês de julho, a cesta básica teve um custo médio de R$ 664,51, mais da metade do salário mínimo nacional de R$ 1.212, sem descontar os impostos. Apesar do alto valor para uma família de dois adultos e duas crianças se alimentarem em um mês, o custo da cesta diminuiu em julho, nas 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Assim como em junho, São Paulo segue com a cesta básica mais cara, com custo de R$ 740,45. Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro estão na sequência do ranking. Agora, quando a gente compara o custo da cesta básica em julho de 2021 e julho de 2022, o aumento médio foi de 14,7%, enquanto o ajuste no salário mínimo de um ano para o outro foi de 9,24%. Em termos de horas trabalhadas e utilizando o salário mínimo como base, um trabalhador precisou de 120 horas e 37 minutos de trabalho para comprar a cesta básica do mês. Isso equivale a mais da metade de um mês de trabalho para se alimentar. A Constituição do nosso país diz que o salário mínimo deve ser suficiente para sufrir as despesas de um trabalhador e sua família com diversos itens como alimentação, saúde, casa e transporte. Ainda segundo o Diese, com base na cesta básica mais cara, que foi a de São Paulo, em julho o salário mínimo para cobrir as necessidades básicas de uma família de dois adultos e duas crianças deveria ter sido de R$ 6.388,55. O salário mínimo atual é uma pequena fatia de 18% deste valor. Cara, eu lembro que quando eu era adolescente, eu achava que quando eu estivesse ganhando ali uns R$ 3.500,00, eu ia estar tipo surfando na onda da crista da riqueza, viajando o mundo e morando sozinha. Aí corta para agora 2022, a kitnet em São Paulo, R$ 2.000,00. Coitado! Bom, agora vamos mudar de assunto e perceber também que além de Elon Musk, a gente fala bastante sobre moda também, né? E o assunto da vez tem a ver com isso, porque as vendas nos brechós devem crescer 30% neste ano. Com as discussões sobre a sustentabilidade no mundo da moda, que envolvem desde o tratamento de resíduos da indústria até materiais alternativos para a confecção, o que tem ganhado espaço neste universo é o chamado second hand, que nada mais é do que o item de segunda mão. Segundo um levantamento da Associação Comercial de São Paulo, o volume de vendas nos brechós deve crescer quase 30% em 2022. No ano passado, este nicho faturou R$ 2,9 bilhões. Tá fraco não, hein? Olha, mas até por aqui a gente não foge da famigerada, amargurada inflação. Um dos motivos que impulsionou este tipo de negócio foi o aumento dos preços, que tornou as pessoas mais seletivas com as compras e optando pelo usado, em vez do novo, que é mais caro. Olha, agora o assunto é um inimigo oculto, o talco para bebê da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson vai deixar de fabricar e vender um ingênuo talco de bebê no mundo todo até 2023. A decisão vem mais de dois anos depois que a Johnson & Johnson interrompeu as vendas nos Estados Unidos por conta de condenações em processos que somam indenização de 2,1 bilhões de dólares. As 20 mulheres que ganharam o processo contra a marca alegam que o produto causou câncer de ovário porque contém amianto. Uma investigação feita pela agência Reuters afirmou que a Johnson sabia há décadas do amianto em seu produto. O que me assusta, na verdade, é saber que mesmo depois da condenação nos Estados Unidos e suspensão da venda por lá, aqui a gente continua consumindo talco em outros lugares do mundo também. O amianto é muito utilizado na construção civil porque é resistente e barato, mas ele é proibido em países desenvolvidos justamente pelo risco à saúde das pessoas que respiram o pó de amianto. Se inalado, ele pode causar câncer no pulmão e mesotelioma, uma forma de câncer no peito que acomete praticamente pessoas expostas somente ao amianto. Até junho do ano passado, a Johnson enfrentava mais de 25 mil processos de pessoas que alegaram que o talco causa câncer. Em outubro daquele ano, a empresa criou uma subsidiária, a LTL Management, cedendo os direitos do talco pra ela como forma de desvincular o pepino da Johnson & Johnson. Eu diria que deu certo, né? Porque a subsidiária faliu e os processos contra a marca de vinha foram encerrados. Agora, por último, mas não menos importante, senão ele fica chateado, chegou a hora do nosso menino brilhar, mais uma semana. Vou lançar aqui um quadro, vou chamar de... pra não dizer que não falei de Musk. O excêntrico bilionário da Tesla e da SpaceX causou geral na última segunda-feira, 16, tweetando assim, como quem não quer nada, o seguinte, Que na tradução para o nosso português PTBR, fica algo como E vou comprar o Manchester United. De nada. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que o tweet que ele diz que vai comprar o Manchester United tá em um fio e uma thread do Twitter e o tweet de cima não tem nada a ver com o assunto. Ele diz, olha, pra deixar claro, eu apoio metade da esquerda do Partido Republicano e metade da direita do Partido Democrata. Ou ele tá realmente doido e escreve coisas sem sentido mesmo, ou eu que não entendo mais como é que funciona a internet. Ok, ok, agora voltando poucas horas depois e já com meio milhão de curtidas no tweet de compra do Manchester United, Musk disse que tudo não passava de uma brincadeirinha depois do questionamento de um seguidor. Não é isso, foi uma piada antiga do Twitter, não estou comprando time nenhum. Ah, como é piadista esse garoto, né? Quem ficou bem triste com a piada foram os torcedores do Red Devils que já haviam pedido pra Musk em outros carnavais que comprasse o United pelo baixo investimento que tem sido feito no time, que é um dos mais tradicionais e o terceiro mais valioso do mundo, cotado na bolsa de Nova York com capitalização de 2 bilhões de dólares. Lembrando que Musk está enfrentando um julgamento contra o Twitter depois de desistir de comprar a rede social. Se ele for condenado, pode ser obrigado a cumprir o acordo que assinou e comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares ou o equivalente a 11 Manchester United. Por hoje é só, a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vamos conversar aqui nos comentários, né? Eu quero que vocês me contem quanto custa o litro do leite e o litro da gasolina na sua cidade. Também comentem as outras notícias que a gente abordou aqui no Trends. Beijo, beijo! E não esquece do like, esquece do like. Nunca te vi de nada!